Tá pronunciando? Aí já tá E aí negociardinho, eu sou o Bob Horda, o fraco Tô aqui no meu pequeno banco Arrumando esse preco que quer sair do chinelo O fraco Pra te dizer o seguinte Três ontem Tava nós tudo louco procurando titio aqui Titio vazou na braquiária, ele pequeno Pequeno é o namorada dele, né? Tem um metro e meio de frente por sete braças de lado É um murundu E o doizinho é o na variante, ó Vazaram na braquiária Titio disse pra nós que era a boquinha da noite Ele tava perto de um sítio assim Diz que o carro acendendo luz de bateria Piscando igual louco Titio parou o carro, foi lá, levantou o capu Quando do nada aparece um cavalo Na cerca e fala assim, ó É alternador Titio falou Falou uma coisa pequena A pequena falou, eu não, tô louca Titio baixou o capu do carro, entrou dentro da variante Quando foi da partida O cavalo põe a cabeça dentro da variante E fala pra ele É alternador e outra coisa Aproveita que é lá, ó A autelétrica do baiano, lá embaixo Corre que tá fechando Titio assombrado, nego Embalou essa variante e desceu Chegando lá embaixo, tá lá mesmo Dito cujo lá A autelétrica do baiano Ah, Titio mais que depressa Pegou e falou assim E aí, ó, esse menino Dê um olhadinho aqui, nego, por favor Acho que é alternador Que foi pro saco Baiano rapidamente fala pra Titio Mas você tirou essa ideia que é alternador Da onde que você tirou isso? Titio falou assim Se eu te contar que foi um cavalo Que me falou, você não vai se assombrar Baiano falou assim Mas que cor que era o cavalo? Titio falou assim Era cinza com umas manchas Assim pro corpo Aí baiano falou assim Ah, nego, graças a Deus Porque se fosse o marrom Ah, o marrom não entende nada de elétrica Não dá pra saber que é o mais mentiroso Não é que é? Mamãe, a senhora viu o Titio Já sumiu de novo Ah, pesteado E eu tô aqui no meu pequeno banco Bob Orla O fraco Eu vai